Galera, eu tenho um aviso pra vocês, galera, meio-dia, tem uma série, tem uma live aí que vai rolar, uma live vai ser meio-dia, vai ser 11h59, então, galera, avisa seus pais aí, vai entrar live, vai ser 11h59, ou não, se você não tiver pai, não tem problema, então eu não gosto muito de pai, é que eu gosto. Tudo bem, avisa seus pais aí pra assistir a live, na verdade, foi violento, né, de seus pais que não gostam de violência, tá, tudo bem, sei que violência não é uma coisa boa, mas, galera, não avisa seus pais, eu tô fazendo tudo errado, eu sou puro mesmo, tudo bem, avisa seus pais, avisa seus pais, às 11h59 eu vou arrumar uma live da animação, nesse canal aí que vocês estão vendo, galera, vai rolar uma live, vai rolar uma live da animação do FNAF, uma animação de um FNAF vai ser rolado, um da Intertoons, não é porque não sabe da Intertoons, é um aplicativo de animação, é encontrar um pré-histórico, não é, se vocês quiserem baixar a animação, vim, que é a descrição, e alguns não sabe da Intertoons, então, não é, é isso, galera, se vocês têm gostado, deixa o seu like, ativa a sininho, cumpre de me comentar, então, não é, eu só fui nesse aviso mesmo aí, só fiz esse aviso, então, não é, fiquem com a live que vai rolar às 11h59, por que a live vai rolar assim, 11h59? É porque é um bom, é um bom tempo, porque que, que eles costumam pegar, passar um programa em um dia, é isso, eu vou rolar uma live, a origem dos animatronics, e vai dar muito trabalho pra mim, galera, então, ajuda o canal a crescer a um milhão, ajuda o canal a crescer a um milhão de inscritos, galera, então, então, é isso, obrigado a todos vocês assistiram, e até o próximo vídeo, fui!